Presente para a Argentina agora. A Rede Marinha, o cruzamento, Gaitan no travessão! No travessão, a cabeçada de Gaitan. No primeiro bom momento da Argentina, Gaitan levantando o torcedor, cara pintada. Veja mais uma vez. É um jogador de um toque de bola excepcional de Maria. Coloca a bola onde quer, botei na cabeça do Gaitan. Travessão do goleiro Bravo. A bola já está em jogo, você está revendo o lance. A bola explodindo no travessão.